Eu vejo da seguinte maneira, do ponto de vista da educação como um todo, nunca tem sido tão necessário, tão imprescindível oferecer cada vez mais informações e conteúdos sobre como poderia ser a relação do ser humano com a natureza e qual a importância da natureza, não só do ponto de vista biológico, mas de um ponto de vista maior, de um ponto de vista que envolve diversas subjetividades, que envolve diversos níveis, qual que é a importância dela para nós? Diria assim, dentro de uma sabedoria ancestral, do ponto de vista da alma, do ponto de vista do coração, qual que é essa importância? Pelo fato de que nós estamos no momento, não é de agora, isso aí com as últimas décadas tem cada vez mais tornado difícil e complicado a relação do homem com os diversos biomas, com a vida, com a natureza de modo geral. A maneira como nós lidamos com a natureza é uma maneira que, num determinado momento, ela foi, ela causou desequilíbrio ecológico e social, mas nesse momento, mais do que desequilíbrio o que desequilíbrio ecológico e social, ela põe em risco o próprio futuro das gerações. Então, nunca foi tão necessário oferecer na educação temas ligados à compreensão, das mais diversas maneiras, da importância da natureza. Ao mesmo tempo, a cultura chamada indígena, a cultura dos povos originários, a cultura de diversas nações, entre aspas, de passados remotos aqui, tem uma sabedoria, tem uma pedagogia, e tem uma filosofia, uma visão de mundo, que nos auxilia muito nessa compreensão dessas dimensões mais subjetivas da relação homem-natureza. Então, esse é um dos grandes motivos de presentificar essas vozes dentro das mais diversas áreas da educação, né? Não só é pelo fato de ensinar e promover uma diversidade também, mas pelo fato de que os conteúdos, inevitavelmente, vão favorecer a sensibilizar as nossas gerações presentes para um cuidado maior, né? Com relação à vida, né? Não é só a natureza, é a vida, né? Ao nosso ambiente, ao nosso espaço, às nossas relações, né? Com a diversidade, com a pluralidade de culturas, né? Eu vejo que esse é um dos principais motivos.